Com este vídeo você pegará muito XP em segundos, então aperta no like se quer passar de nível e se inscreva que sempre trago as melhores dicas do XP. Entre na mesma versão usando este código e iniciando uma partida privada, não precisa escrever ou ver que ele aparece sozinho. Logo faça a mesma coisa que eu quando o jogo começar. E também lembre-se de correr colocar o código na One na loja de itens para retribuir a ajuda no XP. Se os vídeos do canal te ajudam, ajude o canal que apoio é grátis e fortalece muito o meu trabalho. Presta muita atenção onde vejo para aceitar o pixel da sala secreta. E logo faça o mesmo trajeto do vídeo. E também aproveite para compartilhar ele para algum parceiro teu que também joga Fortnite. Enfim, após a fenda, você será teletransportado para um farol e você precisa correr o mais rápido possível lá em cima. E claro, também garante estar inscrito com as notificações ativadas, que é que todos os vídeos te ajudam de verdade e você precisa saber dos truques ou quanto antes para ter o maior lucro possível. Lá em cima haverá um botão secreto super apelão. Mas também não se esqueça de comentar quanto o XP ganhou no total.